Gente tudo bem? Está começando mais um vídeo aqui no canal mas antes se inscrevam no canal e deixam like e no vídeo de hoje vamos apresentar a vocês uma música que nós fizemos a tempo. Para o Renaldinho nós gravamos só tem a letra mas tenho certeza que vocês vão gostar e quem sabe um dia a gente grava mais hoje vai ser só uma apresentação mesmo vamos lá. E aí vocês gostaram da letra comentem obrigado se você assistiu até aqui e vocês vão ver o que o Renaldinho falou da nossa música.